MÚSICA MÚSICA Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que a dúvida está em vão? Será que vamos conseguir vencer? MÚSICA Os queridos e criminosos da nossa pão e a criação Se não nos dias inteiras, estamos morrendo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Porque será só o egoísmo, não só o nosso coração Será só a imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que a dúvida está em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh Criar pra querer esquecer sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Temos erros jamais... Eu e você... Eu e você... Ou você... Eu e você... Eu, eu e você... Obrigado.